Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje o manhã é seu friozinho por aqui, né? É raro, mas acontece. Então, esses stories eu tô fazendo pra informar vocês de uma coisa muito boa, né? Que vocês adoram, adoram. E sempre me perguntam quando vai ter lá no site. Pois bem, desde ontem eu suspendi as vendas lá no site oficial em função de uma melhoria pra vocês, meus assinantes, meus fãs, meus vips, né? E vai voltar hoje. Eu só não tenho o horário exato ainda porque eu tô esperando o pessoal liberar a surpresinha que eu estou preparando pra vocês. Mas de antemão, já aviso que era algo que vocês me pediam muito no meu direct e no do corno também. E é sobre assinatura recorrente. Essa é a surpresa. Além que, vamos estar numa nova plataforma, né? Estou migrando ao site da Kitava, a plataforma, para outra plataforma melhor, mais interativa, mais fácil pra vocês. Se já era fácil assinar, vai ficar mais fácil ainda, mais dinâmico, pra vocês poderem achar os conteúdos de acordo com as categorias, temas. Que eu sei que tem muitos fãs que já entram lá buscando algo específico, né? Que vocês gostam mais. E é isso. Fiquem ligadinhos aqui nos stories, no meu do corno, que a gente vai mostrar qual vai ser o horário exato, tá? Vou colocar aqui, quando já ficar sabendo, eu vou colocar aqui pra vocês, pra vocês assinarem lá, aproveitarem a promoção, viu? Porque é por tempo limitado. Vocês já sabem, eu não sou de fazer promoção lá no site. E vai ser só um esse ano, né? É, e vai ser só um esse ano. Como vai ter esse relançamento do site, a gente não vai ter Black Friday, viu? Então, aproveitem, assinem, já coloca o recorrente, porque o recorrente vai ser aquele valor da promoção até você cancelar. Por exemplo, é X valor, você assinou hoje e você vai ficar em um ano. Recorrente vai ser um ano sem atualizar o valor. Agora, se você assina agora, aí dá um mês, você cancela. Aí, quando você for assinar de novo, já vai ser o valor atualizado, sem promoção. Então, eu aconselho a assinar o recorrente e deixar lá, que você já não se preocupa mais em ficar renovando, se preocupando em saber quando é que vai vencer pra renovar de novo. E fica ali no automático e aproveitando todas as safadezas que vocês adoram. E também teremos a novidade para os usuários de iOS, né? Que na plataforma anterior, a gente estava com um probleminha sobre a tela cheia para os nossos assinantes que têm OS, né? O iPhone. Agora, nessa nova plataforma, vocês vão poder me ver, me assistir em tela cheia. Sem ter mais aquele problema que estava tendo na outra plataforma. Conseguimos resolver, né? Muito bom. Vocês vão poder conferir todos os detalhes de Cris Hot Wife em tela cheia. Então, é isso aí. Agora, eu vou tomar o meu chazinho aqui, né? E é isso aí, gente. Muito bom dia. E fiquem de olho nos meus stories. Quando eu for lançar a promoção, eu solto aqui pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.